E aí, Mato Grosso, lá vamos nós! Oi, gente! Olha nós aqui, vamos conhecer as cachoeiras que tem aqui em Nova Xavantina, meu irmão tá com a gente, ele vai lá levar, porque nós não sabemos onde é, né? Mas aqui tem várias informações, hoje não vamos conseguir conhecer todas, mas nós vamos nas mais bonitas, e quando você chegar aqui em Nova Xavantina, você passando aqui vai ver esse outdoor aqui, que já vai ter todo, né, o contato, o telefone, o mapinha ali pra vocês irem até lá, vai ser lindo! E aí, amor, chegamos na Cachoeira da Saudade! É, Cachoeira da Saudade, gente, é tão lindo aqui, né? Olha pra você ver a estrutura, que legal! Eles tão construindo nós, olha, construindo alguma coisa ali, ó, já tem um pessoal aqui, agora, que horas são a tarde agora? Agora são... 3 horas da tarde! Deixa eu ver a galera aproveitando aí, ó! E aí, vocês vão descobrindo junto com a gente aqui, ó, Cachoeira da Saudade, município de cidade de Nova Xavantina, Mato Grosso, Brasil? Mato Grosso, Brasil? Brasil! Ah, e vamos apresentar, né, esse aqui é o Paulinho, irmão da Margot, vamos ver se parece, vai lá do lado, ó, vamos ver! Aí, ó! Olha, eu cheio de peixe! Eu li, eu cheio de peixe aqui, galera! Mas é muito peixe, olha! Olha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje a gente está aqui com o irmão da Margot, Paulinha Amada. E aí amor? É o Paulinho japonês. Né Paulo? É. E aí a gente veio aqui, vim trazer o André para conhecer Nova Xavantina. Eu já morei aqui há algum tempo e agora estou aqui com o Paulo, né? Que ele sabe de tudo, conhece todo mundo, conhece todas as esquinas, conhece tudo de Xavantina. Ele vai explicar um pouquinho para nós sobre a vida dele aqui. A infância foi aqui, né? Então você conhece todo mundo aqui, né? E agora você está morando aqui em Nova Xavantina? Agora eu moro em Nova Xavantina. Morei no Japão há 14 anos, fui para Campo Grande, morei em Campo Grande e agora estou morando em Nova Xavantina. E como que é viver em Nova Xavantina para você? É muito diferente do Japão? Muito, porque aqui eu trabalho no cartório do primeiro ofício, das nove às onze e meia, das treze às dezessete horas. E minha casa é tão longe do rio, que cinco minutos a pé eu estou na beira do rio. E eu vou colocar as imagens aqui da casa do Paulo, até onde é o rio, para vocês terem noção de como que é, para vocês verem que maravilha que é. E pretende ficar mais aqui, Paulinho? Ah, aqui vai ser, o final vai ser aqui, daqui eu não saio mais não. E você, amor? Vai vir para cá? Você vai trazer eu para cá? Vai vir, vai vir, mora aqui, se Deus quiser. Já convidou o André para vir morar aqui em Nova Xavantina. Para tudo aí! E tem muitos amigos meus que estão no Japão hoje, que moram na cidade de Toyota, que dizem vir passear aqui, me ver aqui. Então depois você manda o link lá do canal, para eles te assistirem e vão ver um pouco de Xavantina, né? Com certeza. Mas tem muito peixe aqui mesmo? Tem, aqui tem muito peixe. Aqui tem o nome de Rio das Morte, que é parto de peixe. Tem até as histórias dos pescadores aí, ó. Tem, aqui tem, tem história verdadeira e tem aquela história que a gente inventa um pouquinho, né? Porque o peixe até depois de morto ele cresce, né? Mas é isso aí, gente. A gente vai mostrar um pouco das cachoeiras hoje para vocês e logo o Paulo vai falar mais. Agora vamos ali na cachoeira do Marim, que é a famosa ponte de pedra. E depois nós vamos no restaurante de Jacó, que é ao lado do Rio das Morte. É um restaurante bem caseiro, comida bem caseira e ao lado do Rio. Vamos lá. Vem conosco. Vem conosco. Vem conosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá gelada? É cobra? É cobra? Olha lá pra onde ela foi. Aumenta a aventura no canal Margot e Amada. Se ela foi lá pra dentro. É bom não mexer com elas, né? A estrutura é muito legal aqui, pessoal. Muito legal. Olha o estado que está nosso carro. Off-road. Oi, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Queria saber onde é o posto Ipiranga. Pra lá? Obrigado. Tchau. Todo bençoe. Estamos aqui no Marinho. É uma cachoeira que o pessoal vem acampar. Olha que legal. Aqui ele aluga quartos. Quartos pra alugar. Ele tem os quartos aqui. O pessoal que quer vir pra ficar, dormir. E é bem legal porque essas janelas aqui dão bem na frente da cachoeira. Então, acordar assim, né? Com esse barulho de água, com esse barulho de cachoeira e olhar essa cachoeira linda aqui é revigorante, não é? É pra energia começar a mil. Olha que linda que é aqui. Eu já estive aqui, acho que sete anos atrás. Muito bom. Só que agora, tá meio fria a água, porque agora, na verdade, é inverno. Então, eu não vou entrar, porque tá gelada. Mas, no verão, maravilhoso. Olha como que é lindo. E aí, o pessoal também que quer vir só passar o dia, né? Não necessariamente precisa vir dormir aqui. É só ligar lá, entrar em contato e reservar o espaço. Porque é muito bonito. Tem uma estrutura muito boa. Olha como que é lindo. Olha como que é lindo. E aí, o pessoal. E aí, o pessoal. Tchau, tchau. Ô Paulinho, como que chama aqui? É ponte de pedra. Cachoeira ponte de pedra do Marinho. Bonito, hein? Ó, demais. Aí amor. Gostou? Maravilhoso. Ai, eu tô amando. Pena que tá gelada, que nós estamos no inverno, senão eu ia dar um... E assim a gente encerra os passeios pelas cachoeiras hoje? Não, nós vamos ali ainda no bar do Jacó, restaurante do Jacó. Restaurante na beira do rio, comidinha caseira. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Acompanha a gente. Até já. Oh, menina. É menino. É menina. Tudo bem? Hein? Como que você está? Uma boa tarde pra você, tá? A gente vai seguir o nosso caminho. Tudo bem. E ela ou bela. Tchau. Tchau. E aí? Você viu que lugar lindo? Eu lembrei o biuaco, mas assim, as árvores, né? Mas é, gostou. Parece que tem gente até acampada ali, tem umas barracas. O pessoal vem pra mim. Meu amigo, já. Tem um guaraná aqui já pro povo. Como é que você está, meu irmão? Ixi, tá o ouro. Só o ouro, ouro. Estou trabalhando, trabalhando. É bom, uai. Como é que você está? Fala demais. Olha a tração aqui pra você, uai. Beleza, atualmente. Olá, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Você está bom? Beleza. Beleza pura. Olha aí, ó. Vieram do Japão. Irmão do Paulo? Beleza, bacana. Seja bem-vindo aí. Vem pra passear, tô atrasado pra conhecer aí. Que que é isso? Fica à vontade aí. Vocês já escolheram o lugar que vocês querem ficar? Eu vou ajeitar uma vez pra vocês. Não, eu dei só pra conhecer. A coca acabou? Acabou bem, eu acho que acabou. Você tem peps, quer? Não, dá uma dessa aí mesmo. André, aqui está com o meu amigo aqui, o Jacó. Proprietário aqui da... Olha aí. Estamos junto aí. Beleza? Na beira do Rio das Morte. Ele vai explicar a respeito daquela ilha que ele leva o pessoal pra lá. E leva bebida, leva salgado, tira gosto, certo? Deixa eu mostrar a ilha pro pessoal ver, ó. Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. O pessoal vai ver aqui a ilha. E como que funciona, Jacó? Então, a gente leva as pessoas pra lá. Leva a mesa, leva a cadeira, entendeu? E cobra só a ida das pessoas. As assistências lá, a gente não cobra, não. A gente leva a poção, leva a cadeira, leva a mesa, leva o almoço, se quiser lá. Não tem problema, a gente leva. Entendeu? E cobra só a ida das pessoas. Beleza? Assistência lá, a gente não cobra. E o pessoal que vem pra Chavantina, quiser visitar aqui, como que acha, senhor? Aqui é o recanto do Jacó. Recanto do Jacó. Já tem tudo, tem as placas, tem o banho na entrada da cidade. Entendeu? Só seguir. É só seguir. E aí só se divertir. E aí só ficar à vontade. A área de campo. E nós estamos aqui, firme. Valeu? Toda a infraestrutura aqui, muito bonito o lugar. E na beira, qual que é o rio que é esse aqui? É o rio das mortes. O rio das mortes, aí que bonito. Beleza, Jacó. Obrigado. Sucesso. Tamo junto. É nóis. Valeu, Paulinho. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.